Preparação fatim para peregrinos cirúrgicos e municípios atingindo o ano por cento se anulou na companhia se entrega para o governo e início de setembro. Foi na lei que o governo de Rússia e a Agência de Desenvolvimento Nacional foi feita para a companhia Balu onde construiu fatim e preparou a facilidade e a fatim concentração peregrinos cirúrgicos e municípios. Da da União, a companhia Cira preparou uma facilidade pública e ativa para o caso de Nafar, no Acanonuhera, para peregrinos cirúrgicos e municípios, mas também se deu com 15% atosida. Diretor Executivo da Agência de Desenvolvimento Nacional, Rui Lourenço Rateten, presidente da autoridade do município, no Amo Paróquia, cada município, sem serviço remoto com o governo central, onde está o matam para peregrinos cirúrgicos e a fatim concentração, onde foi o atendimento nebediado. É dia sete, mas há uma concentração máxima para a preparação para a fatim e o atendimento do município. Obrigado. 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 Jêmen.